Na manhã de quinta-feira, um vídeo viralizou nas redes sociais de Cacoal e outros municípios do estado de Rondônia. No conteúdo da gravação, é possível ver um cidadão questionando dois policiais que trabalhavam em um ponto estratégico no centro da cidade, sobre o porquê a viatura estaria ligada enquanto eles estavam para o lado de fora. Bom dia, meu jovem. Até mais. Beleza? Ei, carro ligado aí que tem quase meia hora, fez parado aí, isso aí é dinheiro nosso, nós pagamos, entendeu? Qual carro? Aqui, ó, viatura. A viatura tá ligada, aí tem quase meia hora, eu tô de lá olhando. Quase meia hora? Quase meia hora, quase meia hora. É Reginaldo. Você liga no 190 e pode fazer a delícia, entendeu? Não, não tô. A gente tá aqui fazendo sabe o quê? Fazendo um policialmente assim. Sim, mas o carro, eu tô lá, ó, tem quase meia hora que esse carro tá parado aqui, ligado, gastando combustível que a gente paga. 190, você pode ligar no 190. Não, não tô, coisa, não tô questionando nada, beleza? Eu sei que você está fazendo o trabalho de vocês, só que eu acho errado, entendeu? Porque é um dever... É uma posição do senhor. É uma posição minha, entendeu? É uma posição do senhor. Aí sim, pô, então para na estação, desliga, fica, tá gastando combustível, a gente paga isso, cara. Beleza. Beleza. Beleza, não tô sem mais, não filmei, eu sei, de boa, tranquilo? Tá, beleza. Falou. Após a divulgação do vídeo nas redes sociais, diversas pessoas começaram a questionar a atitude dos policiais e já outras defendiam. Porém, os questionamentos e as explicações da população não foram suficientes para que os ataques da polícia se encerrassem. Na manhã desta sexta-feira, a nossa equipe procurou o 4º Batalhão da Polícia Militar de Cacoal para buscar os esclarecimentos em relação aos fatos. No fato ali, a guarnição estava realizando uma checagem veicular. Nesse ponto da checagem, é solicitada a mensagem para a central de operações da placa do veículo, que é fruto da checagem. No momento, até o retorno da central de operações, do ok, das consultas, nos mais variados sistemas que nós temos disponível, há um certo tempo, há um certo delay. Naquele ponto, a guarnição, enquanto ela aguarda o retorno da central de operações, ela deve ficar de maneira expectante, de maneira atenta ao que acontece ao seu entorno. De forma que os policiais desembarcaram e ficaram em posição de disponibilidade a outras situações que, porventura, pudessem acontecer. É algo rotineiro e algo que acontece no dia a dia da corporação. A guarnição estava ali, efetivamente, prestando um serviço público. Segundo o capitão do 4º Batalhão da Polícia Militar aqui de Cacoal, a viatura ficou estacionada no centro da cidade por cerca de 15 minutos. Tudo isso devido aos equipamentos do registro de ocorrência necessitarem do veículo ligado para recarregarem as baterias. Ela tem uma série de dispositivos que o torna diferente. Primeiro ponto, nós temos giroscópio, giroflex, ligado direto, que consome uma carga de bateria. Temos tablets dentro das viaturas, que são carregados pela própria bateria da viatura, que consomem energia. Temos impressora para impressão de bops, que hoje são feitos no local da ocorrência. Temos a parte de GPS, que é ligada na bateria. E temos ainda a parte de radiotransmissores por meio de comunicação da CO. Então, esses são elementos que acabam tendo um consumo maior de energia da própria bateria. E aí a gente acaba evitando realmente nessas pequenas paradas, como eu demonstrei, nós fomos consultar no sistema, foi uma parada de 15 minutos, por volta das 11 horas e 20 minutos, que aconteceu o fato. Então, uma parada de 15 minutos, efetivamente prestando um serviço fundamentado e justificado à ação da guarnição. Segundo o capitão, todos os trabalhos realizados pelas equipes policiais são monitorados passo a passo. Dentre eles, paradas, velocidade, deslocamento, entre outros. Nós temos dois tipos de controles que monitoram 24 horas tudo o que acontece na viatura. É verificado velocidade, verificado onde está estacionado, se está com porta aberta, se está com porta fechada. Todo esse controle é feito pela nossa central de operações. Hoje, eu pessoalmente fui no nosso sistema para verificar qual foi o horário, como foi, para tratar no sistema, ver se estava algo fora do comum, aquela parada da viatura que estava ali no vídeo.